Se você está pensando em comprar um aerógrafo da Vonder, no vídeo de hoje eu quero te apresentar três alternativas de aerógrafos incríveis que vai te atender muito bem para você conseguir fazer seus trabalhos com nível de qualidade profissional. Nesses aerógrafos são ideais para você fazer diversos tipos de trabalho e vai atender você conseguir fazer efeitos, texturas, traços finos com nível de precisão incrível. Então acompanhe esse vídeo até o final para você conhecer quais são esses aerógrafos e se eles realmente servem para você fazer os seus trabalhos utilizando a técnica da aerografia. Antes de nos aprofundarmos sobre cada um desses modelos de compressor, é muito importante que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo, assim você vai ser notificado sempre quando eu liberar um novo vídeo aqui no canal e assim você vai conseguir evoluir as suas técnicas, as suas habilidades na aerografia de forma profissional, pois nas próximas aulas nós vamos conhecer um pouco mais sobre os aerógrafos, compressores, vamos entender sobre técnicas específicas para você pintar tênis, capacetes, peças de moto, enfim, uma variedade de formas de técnicas para você aplicar no seu dia a dia e conseguir fazer seus desenhos e pinturas com nível de qualidade profissional. Então se você não quer perder essas técnicas, se inscreve no canal clicando no botão vermelho logo abaixo desse vídeo e se você gostar dessas dicas que eu vou te apresentar aqui hoje, é muito importante que você deixe o like embaixo do vídeo, assim você ajuda o nosso canal a propagar mais essa mensagem para outras pessoas que estão com dificuldades em aprender a aerografia com qualidade e de forma bem simples e prática. O primeiro aerógrafo que eu quero mencionar aqui como alternativa dos aerógrafos da Wunder, é o aerógrafo da Steula BC61 0.3mm. Esse equipamento ele tem um cuidado especial pela empresa Steula e eles produzem esses equipamentos para ter alta resistência à solvente. Então se você tem como objetivo utilizar o seu aerógrafo com tintas à base de solvente, thinner ou produtos que são corrosivos, o aerógrafo da Steula é uma boa opção para você optar e começar a fazer seus trabalhos com nível de qualidade profissional. O segundo modelo de aerógrafo, que é o modelo que eu venho utilizando com muito mais frequência, é o modelo da OneTools 0.3mm. Esse modelo de aerógrafo ele também tem uma alta resistência ao solvente, ele permite que você faça seus trabalhos com nível de qualidade incrível e ele tem um polimento na agulha bem interessante e o seu preço é um preço mais acessível que eu já encontrei no mercado aqui no território nacional. Então se você quer começar com um aerógrafo de baixo custo e que tem uma qualidade nas suas peças internas, o aerógrafo da OneTools de bico 0.3mm é uma excelente opção. Agora, se você faz trabalhos utilizando tintas à base de água, eu não poderia deixar de mencionar o aerógrafo da OneTools de bico 0.5mm. Esse modelo está incrível, é um modelo de aerógrafo também que eu venho usando justamente por ele ter uma flexibilidade na hora de pulverizar tintas à base de água. Esse aerógrafo tem uma performance muito boa para tintas à base de água devido ao seu diâmetro de bico ser 0.5mm. O polimento da agulha não deixa a desejar, por se tratar de um aerógrafo de baixo custo, permite que a nossa tinta tenha uma pulverização na superfície homogênea, o que faz com que consigamos fazer efeitos nos nossos desenhos, degradês bem homogêneos e a pintura principal na superfície, sem que sobrecarregue regiões extremas, aumentando a margem de escorrer a nossa tinta. Então, se você trabalha com tintas à base de água, utilize o aerógrafo da OneTools de bico 0.5mm para conseguir um acabamento profissional nos seus trabalhos. Agora você conheceu os três modelos de aerógrafos que são uma alternativa aos aerógrafos da Vonder. Esses três modelos são incríveis e vai possibilitar que você faça seus trabalhos com nível de qualidade e precisão incrível. Se você quer aerógrafos mais baratos, você pode optar pelos modelos da OneTools. E se você quer um aerógrafo que tenha um acabamento, uma tensão mais minuciosa pela empresa, aí você pode ir pelos modelos da Steula. Aqui eu sugeri apenas um modelo da Steula, mas existem outros modelos que você também pode pesquisar e conhecer mais sobre. Aqui no canal mesmo temos alguns outros vídeos em relação aos modelos da Steula e eu vou deixar um linkado aqui do lado para você acompanhar. Nos vemos na próxima aula!